A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 24, reciclos 42 a 51 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o filho do homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado que o Senhor encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando, começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe, ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A vigilância é uma virtude, não para você ficar preocupado sofrendo com as coisas antes delas acontecerem, mas para que você esteja pronto em qualquer momento diante de todas as manifestações de Deus. Não só quando Deus nos chamar para nos apresentarmos diante dEle, mas em qualquer manifestação, porque Deus nos desexita a cada momento. Deus nos chama a cada momento a dar uma resposta. Resposta de amor a Ele, resposta de amor ao próximo. E os seus apelos nos chegam através das necessidades das pessoas, dos gritos, dos clamores de várias pessoas que passam tantas vezes por dificuldades e a nós cabe a responsabilidade de sermos mais fiéis e abertos e assim respondermos a esses apelos que nos vêm do próprio Deus. Cada um de nós procure exercer durante esses dias a virtude da vigilância que faz com que nós tenhamos a prontidão necessária e digamos o nosso sim, a nossa resposta positiva a todos os apelos de Deus. É palavra de vida eterna.